Na saga de Majin Buu, Vegeta se rebelou contra Goku justamente porque queria uma revanche contra ele. E pra isso, ele acabou se deixando possuir pela magia de Babidi pra ficar mais poderoso, se tornando Majin Vegeta e mostrando aqui pra gente pela primeira vez que ele tinha se transformado em Super Saiyan 2. E com isso, deixando uma grande dúvida na cabeça de nós fãs na época e até hoje. Que é a seguinte, como Vegeta conseguiu se transformar em Super Saiyan 2? Foi com a ajuda da magia do Babidi? Foi antes disso? É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, se estivesse tudo bem-vindo ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando seu Super Kamehameha no like pra dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações pra ficar podendo dividir notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, entre para o nosso grupo de membros, porque além de dar aquela moral, você vai estar incentivando cada vez mais o canal a trazer conteúdo de qualidade especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom galera, a primeira vez que a gente viu o Super Saiyajin 2 em Dragon Ball foi justamente com o Gohan, que se transformou após aquele discurso lindo do André 16 e o céu vim e pisar na sua cabeça naquela cena maravilhosa que todos nós conhecemos. E até aquele momento, o Super Saiyajin 2 era o poder supremo e a evolução, é claro, do lendário Super Saiyajin. E com essa transformação, além de deixar Goku e Vegeta pra trás, o Gohan conseguiu decidir a saga finalizando o céu usando todo o seu poder. E após tudo isso, se passaram sete longos anos que nos levaram até a saga de Majin Buu, que seria a próxima ameaça. E justamente quando nossos guerreiros E tentavam deter essa ameaça, foi que Vegeta acabou se rebelando contra Goku. E por isso, ele acabou se deixando possuir pela magia de Babidi, nos mostrando pela primeira vez a sua transformação de Super Saiyajin 2, deixando as coisas ainda mais dramáticas. Porque afinal de contas, essa seria a primeira vez que Goku e Vegeta em linha se enfrentar dentro da saga do Saiyajin, só que dessa vez transformados em Super Saiyajin 2. Agora falando sobre o Super Saiyajin 2 de Vegeta em específico, e respondendo a pergunta se ele se transformou em Super Saiyajin 2 antes ou depois da magia de Babidi, eu vou traçar aqui um paralelo usando fatos e diálogos do mangá de Dragon Ball pra responder essa pergunta e tirar de vez essa dúvida da cabeça de vocês. Bom galera, no início da saga Majin Buu, quando o Gohan descobre que vai ter um torneio de artes marciais e a Titi praticamente obriga ele a participar por causa do prêmio em dinheiro, ele vai até a corporação Capsula avisar sobre esse torneio. E quem ele encontra lá, o Vegeta, que fala pra ele que também iria participar pra deixar as coisas um pouco mais interessantes. E é justamente nessa cena que ele diz pro Gohan que mesmo nessa época de paz, ele não parou de treinar. E é claro que ele se refere aos 7 longos anos que se passaram após Gohan derrotar o Cell. Então você percebe que o Vegeta se dedicou durante longos 7 anos. Só que depois desse diálogo com o Gohan, que ele falou com o Gohan, Goku acaba dizendo que também iria participar do outro mundo, é claro. Ele acabou dizendo pro Vegeta e pro Gohan que também iria participar do torneio. E o Vegeta acaba não dando muita bola pra isso, dizendo que está muito mais forte do que antes. Antes, é claro, há 7 anos atrás. Então por essa cena você percebe o seguinte, que ele treinou durante 7 anos e que também está muito confiante. Claro que isso é coisa do Vegeta, mas ele sabe que o Gohan consegue se transformar em Super Saiyan 2. Então a sua confiança ali naquele momento exagerada pode estar mostrando pra gente o quê? Que ele tem uma carta na manga, sabendo que o Gohan pode se transformar em Super Saiyan 2. Agora pulando pra próxima cena, cena essa aqui é o meu entender. Ele responde a pergunta se ele se transformou em Super Saiyan 2 antes ou depois da magia do Babidi, é quando ele vê o Goku levando seu Ki ao máximo lutando contra o Yaku. E ele diz o seguinte, abre aspas, Entendi. Então o Kakaroto superou os limites do Super Saiyan também. E é claro que quando ele diz isso, ele se refere ao nível de Super Saiyan 2. Até porque, há 7 anos atrás na saga Cell, o Goku já tinha chegado no nível máximo do Super Saiyan. E pela forma que o Vegeta falou, se expressando de maneira calma, tranquila, não se irritando, da mesma forma que ele se irritou quando o Goku liberou seu poder máximo lutando contra o Cell, até porque se o Goku se transformasse, se o Vegeta visse o Goku se transformando em Super Saiyan 2, primeiro do que ele, imagina a forma que ele ia se expressar. Então eu não preciso explicar mais nada. E isso praticamente nos confirma o quê? Que o Vegeta já tinha se transformado em Super Saiyan 2, antes mesmo de ser possuído por Babidi. Até porque, né galera, ele teve 7 anos pra poder conseguir atingir esse nível. Ele viu o Goku se transformando em Super Saiyan 2 lá na saga Cell, e ele com sua experiência, é claro, com sua experiência de batalha, em combate e treinamento também, treinou durante longos 7 anos, até que ele conseguisse chegar a esse nível. E a gente também deve lembrar que antes disso ainda, né, lá na saga dos Androids, ele teve mais ou menos 3 anos pra poder conseguir se transformar em Super Saiyan pela primeira vez. E tudo isso com menos tempo e informação também, porque ele não presenciou o momento em que o Goku se transformou em Super Saiyan pela primeira vez. Então, na minha opinião, o Vegeta conseguiu se transformar em Super Saiyan 2 antes da magia do Babidi, treinando duro durante longos 7 anos. E o fato dele se deixar possuir por Babidi, foi justamente porque ele viu que o Goku também chegou a esse nível de Super Saiyan 2. Então, o Vegeta queria ir além desse nível, deixando o Babidi possuir ele, e despertando todos os seus poderes, né, toda a sua capacidade de Super Saiyan 2. Então, além de querer muito uma revanche, e poder lutar com o Goku novamente, ele queria poder humilhar o Goku. Mas pra isso, ele precisaria ficar mais poderoso. Então, por isso, ele pediu esse auxílio, né, da magia do Babidi, pra poder superar todos os seus limites. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. Acho que ele se transformou antes, depois. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês um Kamehameha! Kamehameha!